Oi gente, eu quero compartilhar um conteúdo que eu assisti aqui num vídeo, que pode ter o poder de mudar a vida de uma pessoa, pode fazer com que uma pessoa que esteja parada nesse momento da vida dela, dê os seus próximos passos, tá? Então, eu tentei extrair desse vídeo o máximo de informação possível, então eu vou colocar aqui com as minhas palavras, e eu acredito que para a comunidade vai ser de extrema relevância, tá? Então, basicamente, o que o palestrante dizia era o seguinte, existe uma grande diferença entre você ter sucesso na vida e você ser bem sucedido. Por exemplo, o jogador de futebol, o cara tem muito sucesso ali no que ele está fazendo, mas às vezes você coloca uma lupa na vida do cara, você vai ver que a família já não está tão unida assim, os amigos já têm outros interesses, ou seja, para você ser bem sucedido, você precisa ter sucesso em mais de uma área da sua vida, tá? A grande questão é a seguinte, mesmo que você tenha errado para trás a sua história, às vezes você está num momento da vida que, porra, fez um monte de cagada, e todo mundo passa por esse momento, de, pô, fiz um monte de cagada, e agora, o que é que eu faço? Ou às vezes você está só num momento que fala assim, cara, eu quero mudar, mas eu não sei para onde ir, não sei qual é o próximo passo para estudar, tenho medo, né, não tenho nenhum tipo de referência, o que é que eu devo fazer? Quais são as métricas que eu devo acompanhar para poder sair daqui do plano A para ir para o ponto B? E esse é o segundo ponto. O que você precisa fazer para ser bem sucedido? A primeira coisa é saber onde você está na vida e saber para onde você quer ir. Olha só, saiba onde você está e saiba para onde você quer ir. Se você souber onde você está, mas não souber para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E se você souber para onde você quer ir, mas não souber de onde você está saindo, também não é válido, tá? Então, o interessante é que você saiba para onde você está na vida e saiba para onde você está indo, para, com isso, conseguir criar um mapa mental que te faça colocar e traçar metas para que você atinja o seu objetivo. E olha só que coisa interessante, o objetivo da meta que você vá traçar depois que você tiver a clareza de onde você está e para onde você quer ir, o objetivo da meta não é que você alcance, e sim que você se movimente. Então, o objetivo da meta, neste caso, é te colocar em movimento, mas você só vai se colocar em movimento se você tiver clareza de onde você está na vida, e nisso aí eu vou te ajudar agora, onde você está na sua vida e para onde você quer ir. Primeiramente, como é que a gente descobre onde é que nós estamos na vida? Qual é o grau nosso de autoestima? E esse palestrante, ele foi bem categórico, onde ele afirma que a vida é dividida em, basicamente, cinco áreas distintas. Saúde, família, finanças, profissional, amizade. Saúde, cara, como é que está a sua saúde? Como é que está o seu exercício físico? Como é que você faz? Você é uma pessoa que bebe, uma pessoa que não bebe, uma pessoa que dorme bem, uma pessoa que se alimenta bem? Como é que é a sua saúde? Família, como é que estão os seus familiares? Você consegue se reunir? Você consegue juntar a sua família num ambiente? Você consegue ter uma conversa sadia com todos eles? Como é que andam as suas finanças? Por exemplo, se você tiver que trabalhar hoje, se você parar de trabalhar hoje, você consegue, com o dinheiro que você juntou, rodar mais quanto tempo? Você consegue viver sem precisar trabalhar, se por acaso aconteceu alguma coisa hoje? E o seu profissional? Você é aquele cara que não se imagina fazendo uma outra coisa, do tipo, se você ganhar um milhão amanhã, você continuaria fazendo a mesma coisa ou não? É aquela pessoa que conta os minutos para se aposentar. Amizade, como é que andam os seus amigos? Eu não estou falando de colega, eu não estou falando de conhecido. Muitas vezes é até melhor você ter poucos, mas bons amigos. Aquelas pessoas que realmente estão contigo. Ou seja, aquelas pessoas que você morrer amanhã. Quem são as pessoas que aparecerão no seu enterro? Então, esse palestrante, ele divide a nossa vida nessas cinco características, nesses cinco pontos aqui. E ele diz que você precisa estar alinhado com cada um deles, porque se você fizer um e não fizer outro, cara, isso não vai te dar a satisfação de ter uma vida plena, de ser uma pessoa bem-sucedida, tá? Então, qual é o exercício que eu proponho que você faça? Ele propôs, eu achei muito interessante, estou propondo para você aqui. Qual exercício eu quero que você faça? Você vai pegar um papel e vai escrever lá. Saúde. Embaixo, você vai escrever família. Depois, você vai escrever, você vai entender o que eu quero dizer. Finanças. Você já entendeu o que cada um desses significa, tá? Porque eu já expliquei. Profissional. Está escrevendo no papel? Então, vamos lá. Amizade. Agora, você vai dar uma nota de zero a dez para cada um destes na sua vida. Como é que é a sua vida no quesito saúde? Você é uma pessoa que bebe, que fuma, que não faz nenhum tipo de exercício, que se alimenta muito mal? Pô, então a sua saúde vai estar beirando ali um ou dois, tá? Então, não. Eu sou uma pessoa que me exercita, uma pessoa que dorme bem, uma pessoa que me alimenta muito bem. Tá, então vai estar beirando oito e dez. Então, você vai dar uma nota, tá? Você vai entender o que eu quero dizer. Você vai dar uma nota para a sua saúde. Você vai dar uma nota para como é você na sua família. Você vai dar uma nota para as suas finanças. Você vai dar uma nota para o seu profissional. e vai dar uma nota para a sua relação de amizade. Como é que você encara ali e como é que você vive com os seus amigos, certo? Depois que você der uma nota, eu dei uma nota fictícia aqui para te ajudar com o exemplo. Mas eu quero que você faça aí, porque isso é bastante interessante para você saber onde é que você está. Em que ponto você está da sua vida. Qual é o seu grau de autoestima? Então, nós vamos medir aqui qual é o seu grau de autoestima. Vou dar um número aqui. Saúde. Vamos pôr aqui. Dei sete para tudo, para ficar fácil a conta. Sete para a saúde, sete para a família, sete para a finança, sete para o profissional, sete para a amizade. Vou somar tudo. Sete vezes cinco, só para ficar fácil a conta. Sete vezes cinco. Sete mais cinco. Sete vezes cinco. Trinta e cinco. Agora eu multiplico por dois. Então, essa soma que você fez ali, essa soma que você fez, você vai multiplicar por dois. Certo? Multiplicado por dois, trinta e cinco vezes dois, setenta. Setenta. Significa que eu estou operando com setenta por cento da minha autoestima. Ou seja, de zero a cem, eu estou operando com setenta por cento da minha carga. Agora que entra uma coisa interessante. Agora você já sabe, você já sabe o que fazer para saber onde é que você está, como é que você está operando na sua vida. Agora, onde entra a parada interessante. Você está operando com setenta, sessenta, cinquenta, oitenta por cento, eu não sei qual é a sua carga aí. Eu dei setenta para mim. Saiba que, na vida, se você subir um, uma porcentagem, um grauzinho só, isso aí pode mudar toda a sua vida. um por cento que você consiga melhorar já muda completamente a sua vida. Quer ver um exemplo? É no Jockey Club. Vamos imaginar aquela. Jockey Club. É como é que funciona a corrida de cavalo. A diferença do primeiro para o segundo colocado é, porra, geralmente é nariz. É segundos. É carro de Fórmula 1, uma corrida de Fórmula 1. Cara, a diferença de um para o outro são segundos. Mas você vai conhecer quem chegou em primeiro. E dificilmente, apesar da diferença ser bem pequenininha, você não se lembra do cavalo que chegou em segundo e nem do corredor que chegou em segundo. Então, o ideal é que você opere no seu melhor, no seu máximo. Certo? Então, este é o objetivo. Fazer primeiro com que você saiba onde você está na sua vida, como é que você está operando e saber também que para você ter, você conseguir ser bem sucedido, você vai ter que operar e criar metas para cada uma característica dessa na vida. Então, você vai ter que criar uma meta para a saúde, vai ter que criar uma meta para a família, criar uma meta para a finanças. Quer ver um exemplo? Quando você cria uma meta apenas para um aspecto da sua vida, olha como isso pode ser frustrante. Imagine uma mãe que tem como meta apenas cuidar do filho. Olha só, mãe é algo, é uma das coisas mais grandiosas que existe na face da Terra. Tá? Mas uma mãe que se dedica 100% do tempo apenas ao seu filho, quando esse filho cresce, ele vai embora e a gente cria filho exatamente para isso, para ele ir para o mundo. E aí pode ser que a mãe que se dedicou tanto somente ao seu filho, só essa característica, só esse aspecto da sua vida, pode ser que ela sinta um vazio, aquela síndrome de ninho vazio. O meu passarinho voou, agora eu não tenho mais nenhum objetivo para viver. Por quê? Porque você colocou todos os ovos seus numa única cesta. A cesta quebrou, você ficou sem ovos. Então é basicamente o que o palestrante queria dizer era saiba onde você está, saiba quais são os aspectos que você precisa operar na sua vida e trace metas para cada uma delas. Não foque apenas em uma, porque vai ficar uma coisa meio capenga se você for se você focar só nas suas finanças, como é que você vai fazer com a sua saúde? Você vai ter tempo para a sua saúde? O que adianta você ganhar um mundo de dinheiro e infartar com 40 anos? Não adianta nada. Certo? Então, o que adianta você focar só na saúde e aí, como é que você não precisa trabalhar? Você não precisa dar atenção para a sua família? Você não precisa juntar com os seus amigos? Então, você não precisa ser radical em nenhum dos pontos, mas saiba que você precisa criar metas para cada um deles. Então, você já sabe onde você está, certo? Você sabe quais são os aspectos da vida que você precisa estar orientado, agora você precisa saber onde é que você quer chegar. Para quê? Para daí sim você criar um mapa de chegada. E olha como o mapa é importante. Imagina a seguinte situação. Imagina que você saiu da sua casa e rodou de carro durante 40 minutos. E aí, depois de ter rodado 40 minutos, você lembrou que precisava de uma caneta que ficou na sua casa. E aí, o que você faz? Você volta esses 40 minutos, abre a tua casa, sobe as escadas, abre uma gaveta da escrivaninha, pega a caneta, sai de casa e volta para o trajeto que você estava. Certo? Você vai gastar mais ou menos o quê? Uma hora e meia mais ou menos para fazer isso aí. Certo? Imagina que você teve que voltar e de novo gastou uma hora e meia. Agora imagina se você, mesmo que você escreva o endereço para uma outra pessoa e buscar essa caneta para você. Estou escrevendo o endereço para você aqui, dá seu GPS que eu vou colocar no GPS aqui para não ter erro, para você não perder, para você não se perder por aí para você chegar lá rapidinho. Você acha que essa outra pessoa na qual você digitou o seu endereço no GPS dela vai chegar na mesma velocidade que você? Claro que não. Ela pode errar um caminho, ela pode errar uma entrada mesmo estando com o endereço no GPS, ela pode errar a casa, ela pode não encontrar seu quarto, ela pode não achar a escrivaninha, ela pode trazer a caneta errada. O que é que eu quero dizer com isso? Olha a importância do mapa individual para você, esse mapa funciona para você, não funciona para outra pessoa, pode até rodar em outra pessoa, mas ele não foi feito para outra pessoa, então o mapa, quem é, a pessoa que terá que fazer, é a pessoa que vai ter que vivenciá-lo, é a pessoa que vai ter que, é a pessoa que vai viver aquela vida, que vai ter que rodar com esse mapa, tá? Então como é que você faz o mapa? Sabendo onde você está, sabendo onde você quer chegar. basicamente é isso aí, e aí você vai traçar as suas metas com o direcionamento para chegar naquele ponto que você tanto almeja, certo? Então eu espero aqui, do meu jeito, mas eu espero que realmente você tenha entendido qual foi a espinha dorsal do vídeo, tá? Se você está paralisado agora, calma, respira fundo, não é porque você, que deu errado para trás, que vai dar errado para frente, cara, o que passou, passou para frente, você está escrevendo uma nova história a partir de agora, sacou? A partir de agora, é um novo você, tá? Então, se você não ficar paralisado e apenas se movimentar, isso já fará maravilhas para você. Você quer ver um último exemplo para a gente fechar aqui? Olha como, como você apenas se movimentar já vai fazer com que o acaso e o universo comecem a trabalhar por você. Escolha três, três circunstâncias que foram muito marcantes na sua vida. Por exemplo, sei lá, um casamento, ou a entrada num trabalho, a entrada numa faculdade, enfim, qualquer um desses aspectos pode ter certeza que foram obra do acaso, do tipo, você não saiu de casa, por exemplo, imaginando que ia conhecer a pessoa da sua vida, a pessoa que você fosse casar. A gente não sai de casa pensando nisso, né? Você sai, conhece uma pessoa daqui, conversa com outra ali e quando pensa que não, a coisa aconteceu, você conheceu a pessoa da sua vida, né? trabalho, a mesma coisa, trabalho numa empresa legal, como é que você conhece? Você não saiu um dia, vou trabalhar naquela empresa. Não, as coisas foram acontecendo e foram convergindo, mas a partir do momento que você deu os primeiros passos, as coisas foram convergindo para que você estivesse naquela situação. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Se gostou, curte, compartilha, comenta aí, me diz, me diz, me diz, se realmente faz sentido uma situação dessa para você. Quem vos falou foi a Mauri Passos, que nós estamos juntos, galera. Valeu!